Uma autoescola aqui da cidade de Maringá. A polícia segue nas investigações agora para tentar identificar se tem funcionários do DETRAN metido no meio desse esquema que foi montado aqui no Paraná. Vem comigo, reportagem e você, Claudio Omar César. Foram 119 mandados de busca e apreensão e prisão cumpridos na região de Maringá. Ao todo, 250 policiais participaram da operação. A fraude foi descoberta pelo DETRAN Paraná com checagem no sistema. Em muitos casos, os pontos na carteira de motoristas infratores ia para nome de pessoas até falecidas. O que nós estávamos assistindo aqui eram pessoas que cometiam de forma contumaz infrações de natureza grave ou gravíssima e ficavam sem nenhum tipo de penalidade e também não estavam sujeitos ao processo de reeducação. Então, um processo que culmina com a violência no trânsito que nós precisamos enfrentar, além do crime que estavam cometendo. Aqui a gente visualiza a associação a outros crimes, inclusive. Então, é uma ação que o Estado organizado, DETRAN e a Polícia Civil, precisavam enfrentar e estão fazendo aqui uma grande entrega para as pessoas de bem do nosso Estado. O esquema de venda de pontos de carteira acontecia em todo o Estado, mas, segundo a investigação da polícia, através da Delegacia de Delitos de Trânsito da capital, na região de Maringá, estava a base da organização criminosa. Todo esse comércio clandestino, ele partiu daqui de Maringá e com isso ele foi estendendo para todo o Estado, ramificando e acabou resultando aí em todos esses pontos indicados de forma fraudulenta. Ao todo, sete pessoas foram presas temporariamente e outras seis em flagrante. Documentos, computadores, celulares e armas de fogo foram apreendidas nos lugares em que os mandados foram cumpridos. Essas pessoas que foram alvos da investigação, inicialmente a gente já tem a prática de falsidade ideológica, em alguns casos comprovado a associação criminosa, e agora também temos a questão de estelionato, a questão de lavagem de dinheiro, a questão de porte e posse ilegal de arma de fogo para essas pessoas autuadas e flagrante. Então o rol de crimes aí pode ir aumentando durante o transcorrer do inquérito policial. As ordens judiciais visavam suspeitos nas cidades de Cambé, Campo Mourão, Cianorte, Curitiba, Foz do Iguaçu, também Janiópolis, Londrina, Marialva, Paissandu, Porto Rico, São Jorge do Ivaí, São José dos Pinhais e Sarandi. Aqui em Maringá, na casa do dono de uma autoescola, os policiais encontraram, além de outros materiais, 50 quilos de pedras preciosas, que acredita-se seriam usadas para lavagem de dinheiro. Em uma avaliação preliminar, as pedras são consideradas de altíssimo valor. As esmeraldas e rubis são avaliadas em um milhão e meio de reais. Já a Alexandrita, em um milhão e setecentos mil dólares. Os presos foram levados para a sede da Subdivisão Policial de Maringá, assim como todo o material apreendido. A investigação deve prosseguir. Possivelmente vai ser instaurado um procedimento apartado para apurar a lavagem de dinheiro, tendo em vista que essas pedras, elas não constam nem na declaração de imposto de renda dessa pessoa, e ela até agora não nos conseguiu comprovar a origem desses valores. Então agora tudo isso vai ser apurado num procedimento à parte. Para o diretor do DETRAN, todos os envolvidos devem ser responsabilizados. O órgão deve adotar outras medidas para descobrir fraudes dessa natureza. A suspeita é que o crime venha sendo cometido desde 2018. A operação iniciou aqui em 2020, mas no curso da operação a gente tem visualizado condutas anteriores, inclusive, e todas elas estão sob avaliação. Essa operação deve ter continuidade, um desdobramento maior internamente dentro do DETRAN, justamente para que a gente possa efetivamente contornar essa indicação fraudulenta de condutores. Está aí, esse aqui é o chefe do DETRAN do Paraná, ele também acredita que pode ter funcionários do DETRAN envolvidos nesse esquema que foi descoberto ontem.